O time é definido o time da Catuense para enfrentar o Bahia de Feira nessa tarde bonita, boa para a prática do futebol. O time tem Jefferson no gol número 1, Rogério Rios número 2 na lateral direita, o beck de área pela direita é Anderson número 3, Fabão número 4 é o quarto beck.